Para trazer as suas bênçãos, a tua proteção. Tudo o que nós pedimos, Senhor de Apazira, para que possa envolver o seu monto azul sagrado dentro dessa lenda. Esqueça teu monto de ponta a ponta, para que ele seja aquele objeto macio, sobre qual os competidores irão vencer, depois dos longos oito segundos. Abençoe cada competidor que deixou a sua casa, que deixou tua família, o seu papai, a tua mamãe e o filho. E vem atrás do seu sustento, atrás do seu ganhacó. Abençoe o nosso prefeitão, nosso querido Leonardo. Abençoe a Piaçu, o meu show, todos os profissionais que aqui começam uma longa jornada até domingo, não apenas de buscar o bom, mas de levar alegria a todos vocês que aqui estão. Abençoe as crianças, o futuro de nossa nação que estão nas arquivancadas. Abençoe as mamães, que é sem margem de aparecidas sempre, e apresente para a nossa senhora aparecida. Abençoe a figura mais importante que nós temos em nossa vida. E nesse momento, eu vou pedir uma salva de palmas, uma salva de palmas para a nossa senhora aparecida, porque o filho da Davi, o Agenor, essa criança abençoada que está dentro da arena, está fazendo aniversário hoje, está completando mais um dia de vida. Dê uma salva de palmas para ele, por favor. Dê uma salva de palmas para ele, por favor. Dê uma salva de palmas para ele, por favor. Agenor, a Agenor, eu abençoe você, meu garoto, que essa noite possa ser inesquecível, que Deus possa te dar muita saúde.